A noite, a cidade é muito louca A noite, a cidade é muito louca O rumo dos motores, barulhos de cozinha Altidões de onze, o encanto das meninas Pessoas que se cruzam sem rumo ou direção Em busca de trabalho, de prazer ou diversão Na noite, a cidade é muito louca Na noite, a cidade é muito louca E eu aqui parado, na esquina te esperar Na ânsia da verdade, sem saber se vai chegar E tudo me fascina, me traz a realidade Só sei que eu descobri E eu me amarro na cidade Na noite, a cidade é muito louca 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 Na noite, a cidade é muito louca